Olá! Seja bem-vindo a Brother Class. Aqui é o Lucas Elion e hoje, pessoal, olha só, é a última Brother Class dessa primeira temporada. Então, hoje, a gente vai fechar um ciclo. Fechar um ciclo onde a gente iniciou aprendendo sobre programação, HTML, CSS e JavaScript, tá bom? No vídeo de hoje, pessoal, a gente vai resolver um desafio. Eu acho que a melhor maneira que a gente pode encerrar esse primeiro ciclo aí é através de um desafio. E no desafio de hoje, a gente vai mexer um pouquinho aí com requisições e utilizar aí a API do GitHub, beleza? Então, chega de papo e vamos colocar a mão na massa. Vamos lá? Maravilha! Vamos lá, então. Já vou compartilhar aqui a minha tela. Quero começar hoje. Mão na massa. Ah, você tá vendo a minha tela, então? Tô. Vou ler um programinha, botãozinho laranja. Tô vendo. Ah, maravilha. Então, isso aqui, cara, foi o desafio que eu passei, né? Na verdade. Desafiozinho, né? De buscar repositório no GitHub. Só pra relembrar, então, que foi o desafio, nosso último call, né? O desafio é buscar os repositórios do GitHub de um usuário e listar na tela. Bem simples, né? Fazer uma requisição, pegar aquele dado da requisição e mostrar na tela. Eu até passei um linkzinho, que é esse link aqui, da API do GitHub, né? É aquela coisa, cara. Se a gente vai utilizar uma API, principalmente uma API de terceiros, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ler a documentação pra entender essa API, né? Sempre. Então, aqui a gente tá aqui no GitHub Developer, que é a área, a documentação da API do GitHub, certo? A gente tá aqui na área de repositórios, né? Certo? Que a gente quer, de novo, buscar os repositórios de um usuário, certo? Legal? E o GitHub já tem isso pronto, basicamente, ó. Se a gente olhar aqui, ó, no índice, tem aqui, ó, list repositórios for authenticated user, ou seja, buscar repositórios para um usuário autenticado. Eu falei pra você não se preocupar com isso, né? Pra gente não ter que se preocupar com autenticação. E a gente foi na segunda opção aqui, ó, list repositórios for user, ou seja, qualquer pessoa poder buscar o repositório de um usuário, repositórios públicos, né? Pra gente não presagir a autenticação. Então, vamos vir aqui, ó. E aí, cara, a gente vê que é bem simples, ó, é um métodozinho get, certo? E esse aqui é a rota dele, ou seja, barra users, aqui dois pontos, ó, é porque é aqui que a gente vai passar o parâmetro. No caso, a gente vai passar um nome de usuário, barra repositórios. Então, ó, vou até colocar aqui na tela, como é que a gente pode fazer, ó. A API, gente, tem GitHub, ó, GitHub.com.br é a URL base, certo? API.github.com. É como se fosse o www, né? É como se fosse isso? É, na verdade, cara, é que o www, isso, ele não é mais necessário, tá? Não é mais necessário. Antigamente tinha isso, né? Tem que botar www nas coisas, hoje não é mais necessário isso. É, bom, uma parâmetro bacana, a ideia de a gente entender é o seguinte. O que é internet, cara? A gente até conversou bastante sobre isso, né? Na nossa, nossa... Eu acho que em alguma dúvida anterior. A internet nada mais é do que um monte de sites na nuvem. O que é a nuvem? A nuvem são servidores remosos. Vamos relembrar que é a nuvem? São servidores físicos, né? Que estão... Servidores físicos, é. Assim, na realidade, não existe nada virtual. No fim das contas, o virtual tem que existir em algum lugar. Então, tudo que é virtual, toda internet está existindo em locais assim, ó. Então, isso aqui é a nuvem. Só chamando de nuvem é isso aqui, é um monte de computador, um monte de servidor, certo? Então, isso aqui é a nuvem. Então, assim, é um negócio muito louco, né? Muita gente... Muita gente não. A grande maioria das pessoas usa a internet todo dia, ouve esse palavreado, né? Ah, os dados estão na nuvem. Onde é que é essa nuvem? É no céu? É... Cristo está lá cuidando? Não. É... É um servidor físico. Aqui no lugar, né? Entendeu? A nuvem é isso. Então, tá aqui, ó. Isso aqui é a nuvem, ó. É um monte de computador mesmo, que nem a gente tem em casa. O computadorzão mais parrudo, que fica ligado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Que torna viável, possível, se a gente entrar num site a qualquer hora do dia, esse site vai responder. Legal? E aí, um negócio interessante é o seguinte. Pô, Lucas, e acessar um site... O que é um site? Um site, cara, nada mais aquilo é um endereço de IP. É isso, um endereço de IP. Inclusive, quando você vai contratar um servidor, e é possível. Ah, quero contratar um servidor. Muita gente precisa hospedar sites, né? Imagina que você desenvolveu um site. Você quer hospedar ele. Você quer que as pessoas lançassem ele. Primeiro passo, você vai contratar um servidor. Se você contratar um servidor dedicado, um VPS, sabe o que você vai ganhar? Você vai ganhar um negócio chamado endereço IP. O serviço que você contratou vai chegar e falar assim, olha, Lucas ou Davi, esse aqui é o endereço do IP do servidor que você contratou. Certo? Só que o que é um endereço IP, cara? E você tem um número. Ah, 192, 168, parará. Então, isso aqui é um DLSP. 0.0. Só que, cara, é meio complicado você... Imagina, cara, acessa meu site aí. Anota aí. É 197. Parará. É meio estranho, né? Na verdade, isso é a mesma lógica do celular. Só que, cara, hoje é difícil você ficar decorando o número de celular. Você entende? A gente hoje, a gente não decora o número de celular. A gente bota o nome da pessoa. Esse número aqui, 99, é o número do Davi. É um nome. É um nome. O site, isso aqui, nada mais é do que um nome de contato para um DLSP. Entendeu? É isso. Esse aqui é o nome de contato com o DLSP. Então, é assim que funciona a internet, cara. Então, esses nomes de contato... Antigamente, era obrigatório você colocar www na frente. Hoje, não vai ser necessário. E sempre aqui, direto. Legal? Mas vamos voltar aqui para um desafio, que a gente acabou se perdendo aqui um pouco, né? Então, vamos lá. A gente estava aqui na documentação e a gente entendeu que essa aqui é a rota para a gente consultar a lista de repositórios para um determinado usuário. Legal? Show de bola. Ih, rapaz, expliquei uma coisa aqui. Opa! Aqui. Estava aqui. Certo? Então, vamos lá. Isso aqui é a URL base da nossa API do GitHub. Legal? Legal? Agora, a gente tem que passar essa rota aqui. Certo? Vou até dar um Ctrl-C, Ctrl-V aqui. Beleza. Então, passei aqui a rota. Só que nessa rota, eu tenho que passar aqui uma informação, uma propriedade. Tem que passar esse username aqui. Certo? Que nada mais é do que o nome de usuário, o qual eu quero consultar a minha lista de repositórios. Certo? Por exemplo, vou passar aqui o meu nome de usuário. Desenho. Lucas, como assim? Vamos lá. Vamos entrar aqui. Existe um usuário chamado Lucas Elion. Sou eu. Vou entrar aqui no GitHub.com. Barra do Lucas Elion. Você vai me encontrar aqui. Aqui, ó. Meu nome de usuário. Lucas Elion. Legal? Então, vou pegar esse nome de usuário aqui, dar um Ctrl-C e botar aqui, ó. Ctrl-V. Beleza? Então, tá aqui, ó. Isso aqui é a rota que eu tenho que invocar, aplicar o meu método Get para consultar a lista de repositórios do usuário do Lucas Elion. Legal? E, detalhe. Método Get. Método Get é para quem mesmo, cara? Você se lembra? É como se fosse para buscar alguma coisa? Ou pegar alguma coisa? Exatamente. O Get é quando eu estou buscando alguma informação do servidor. Quando é Post é porque eu estou criando alguma informação do servidor. E tem outro ainda. Tem o Put, que é para alterar. Delete, que é para excluir, deletar. Entendeu? Nesse caso aqui, a gente só quer consultar. Como é o método Get, a gente consegue fazer aqui pelo próprio navegador. Se eu vir aqui e dar um Enter. Pronto. Consultei. Essa aqui é a lista de repositórios do usuário do Lucas Elion. Entendeu? E assim, eu posso consultar de qualquer usuário aqui por essa API, né? Ah, vou consultar aqui a lista de repositórios do Facebook. Aí, ó. O Facebook tem um repositório lá no... Ele tem um usuário no GitHub e esse usuário tem vários repositórios. Eu estou consultando essa lista de repositórios desse usuário. Google, Uber... Todo mundo que tiver um usuário lá no GitHub, a gente consegue consultar. Legal? Beleza. Essa informação aqui está meio ruim, né? É por isso que eu falei para a gente criar um programinha, pô. O programinha é justamente para a gente dar uma organizada nessa informação. Formar ela mais... Mais fácil de ser consumida, né? Então, está aqui, ó. Cadê o programinha? Aqui, ó. Eu chamo ele de busca repo. E a gente passa o nome de usuário aqui. Ele busca essa listinha através dessa API, dessa roca. E organiza aqui na tela. Vamos fazer um testezinho aqui? Lucas Helion. Clica aqui em buscar. Está aí. Buscou. Ok. Agora, como eu criei o site e eu agora manipulo essa informação, eu exibo essa lista na tela do jeito que eu quero. Quando eu consultei que ele vê o meu estranho, ó. Ele vê que o JSON puro aqui na tela é uma informação difícil da gente ler, né? Difícil de entender, de achar a informação que a gente quer. Aqui está bem organizadinho. Tem aqui o nome do repositório. Tem aqui a descrição dele, a description. E tem aqui o link do link. Eu sei lá. Tem aqui também. Entra aqui no repositório. Bacana, né? Bom, beleza. Esse aqui é o desafio. Esse aqui eu posso contar de qualquer pessoa. Contar aqui de usuário. E o Uber. Vamos ver. Está aqui o usuário do Uber. Os repositórios do usuário do Uber. Facebook. Instagram também dá, né? Instagram. É. Todo mundo... Instagram é meu Facebook, né? É todo mundo que tiver um usuário no GitHub. Eu não estou consultando a empresa, né? Estou consultando o usuário do GitHub do cara. Da empresa. Se a empresa não tiver criado... Está aqui, ó. Está aqui, ó. O Instagram tem um usuário lá no GitHub. Provavelmente um usuário do tipo empresa, né? Organização. É aí que eu posso consultar. É aí que eu posso consultar. Legal? Então, se o Instagram não tivesse criado aqui esse usuário chamado Instagram, não haveria como a gente consultar. Como ele criou, a gente pode consultar através dessa API do GitHub. Bacana? Bacana. Show. Vamos entender agora como que a gente criou, né? Esse programinha aqui. Vamos entender. Vamos abrir o código. Cara, dessa vez, ó. Estou usando o Visual Studio Code, tá? É, diferente. Estava no solo sublime e agora estou vendo que está diferente. É. Agora vamos para o Visual Studio Code. Até porque, vou ser bem sincero, tá? No meu dia a dia, eu utilizo mais o Visual Studio Code. Só desligar aqui. Tem alguém me ligando aqui no meio da live. Show. Já está resolvido aqui. Tá, vamos lá, então. Então, já abri aqui o meu Visual Studio Code. Estava aberto, né, na verdade. Deixei logo aberto aqui. Então, aqui, cara, vamos lá. Vamos ver aqui o nosso programinha. Então, do ponto de vista de HTML, ele é bem simples, né? Então, ele tem aqui um título. Chama aqui de busca repo no GitHub. Ele tem um formzinho. Certo? Esse formulário aqui, né? Então, isso aqui, apesar de ser só um input e um botão, que eu coloquei como um formulário. E, deixa eu botar aqui de novo. A gente tem aqui um elemento, o L, né? Que é um elemento de lista. HTML. Então, assim, do ponto de vista HTML, é uma estrutura bem simples. Legal? Inclusive, ele está bonitinho ali. É por causa do CSS, tá? De novo. Se eu tirar aqui o CSS, olha. Porque CSS faz uma baita diferença, né? Cara, é isso. Olha lá. Aqui é só o... Só o outro. Aí, ó. Aqui, internet nos anos 90. Mas eu vou deixar o CSS, que a gente gosta de ver a parada bonitinha, né? Inclusive, cara, hoje eu vou começar pelo CSS, sabe? É bacana a gente entender um pouquinho da questão do CSS. Vamos ver aqui o CSS, ó. Vamos dar uma agenda, então? Vamos. Eu vou anotando aqui as coisas aqui, cara, para me lembrar depois. Show. Primeiro, o CSS, para a gente relembrar... O CSS é o que permite a gente aplicar estilos no HTML. Deixa eu abrir aqui, cara. O CSS. Vamos lá. O CSS. Dá um bom e velho Google. CSS é uma linguagem que descreve estilo em um documento HTML. É isso. Então, CSS não é linguagem de programação, ele simplesmente... É um descritor. Você descreve estilos. E assim, ele é para HTML, tá? Eu falei que dá um exemplo, ó. Body, H1, P. São o quê? São elementos do HTML e aqui ele está aplicando algum estilo. Back to alt color, cor, alignment, fonte family. Fonte family é o quê? É a família da fonte. seria... Por exemplo, vamos lá. Isso tem várias fontes, né? Eu vou aqui no Google Fontes. Então, cada fonte dessa aqui é uma família de fontes. Entendeu? Então, eu posso importar uma família do tipo robô, tipo uma família de robô, eu posso aplicar esse fonte family para a minha fonte. A minha fonte vai ser essa família. É o estilo. Entendeu? É o estilo da letra. É. É o estilo da letra. Bem que o formato, né? Meio que o formato, como que ela fica. É a família. Quando a gente está editando um documento lá no Word, a gente também pode fazer isso, né? A gente seleciona um documento todo. Ah, quero que seja Arial. Arial é uma família. É, tipo isso. A Times New Roman. É uma família de fontes. Aham. Na mesma forma, faz toda a diferença de te aplicar aqui também. Vou botar aqui em novo. Show. Viu que eu estava? Estava aqui. Então, eu entrei aqui na parte de CSS do W3Q só para mostrar isso, essa definição. Então, CSS, uma linguagem que descreve o estilo do documento HTML. Show. Então, aqui, deixa eu abrir aqui meu site. Para tudo. Não vou ficar aqui sem muita coisa aberta, não. Beleza. Vou dar aqui meu site. Tem meu site, cara. Como a estrutura dele, HTML, é bem simples, o CSS dele também é bem simples. Vamos olhar aqui o CSS. Primeiro, quando eu coloco asterisco, Lucas, vamos lá, asterisco é o quê? Asterisco é tudo, cara. Então, eu estou pegando tudo, estou dando um reset aqui na minha fonte, aqui no meu documento. tá bom? Estou falando, tudo tem margem zero, padding zero, altinário zero, e estou aplicando aqui um box sizing border box. Então, meio que deu uma resetada aqui no meu documento. Aí, beleza. Aqui na minha bori, fonte, vou aplicar uma fonte. Primeiro, 400, ele é, ele é o fonte, o age. sabe quando é negrito, normal, isso aí é isso, é o peso da fonte. Então, quanto menor o número aqui, mais fininha é a fonte. E quanto maior esse número, mais grossa é a fonte. Entendeu? Ó, eu vou até colocar aqui no Google, pra gente dar uma olhada. Fonte, weight. Aqui, ó, CSS3 tutorial. Fiquei bacana. Fonte, weight. Tá aqui, ó. Ele vai de 100 até, uai, abriu aqui um negócio. Ah, ele vai de 100 até 900. O 100 é a letra bem fininha. Cara, tem um só bem na minha cara aqui. Só usando isso. Então, o 100, ele é bem fininho. Tá vendo? Ele chama de hairline, ou seja, uma linha do fio de cabelo. Quanto que é a 900, é a mais grossa. O negrito, aquele padrão... Ultra black. É, o negrito, que é aquele mais grossinho, é o 700. Então, vou ver que o negrito não é o máximo, né? O máximo seria o 900. É o ultra negrito, sei lá, bem, bem, bem grossa a linha da letra. Legal? Além disso, 14px, é o tamanho da letra, tá? Roboto, aqui é a fonte, a fonte feira, a família da fonte. E, sans serif, ou seja, sem serifa. Além disso, botando aqui um background próximo do branco, é um branco um pouquinho menos claro que o branco, tá? E, fabricando aqui um webkit fonte. Isso aqui, cara, é que ele deixa o estilo um pouquinho melhor. Deixa eu até pesquisar isso aqui, ó, pra gente ver. Uma paradazinha bem... Inclusive, eu aprendi isso aqui, sabe? Eu aprendi com... Aqui, ó. Anti-alyzer é o anti-serrilhamento. Serrilhamento, cara, como é que eu falo? Você já viu quando as letras elas ficam bem... Aqui, ó. Tá vendo? Quando elas ficam pixelizadas, serrilhamento é isso. Anti-alyzing, ele diminui esse efeito. Entendeu? Aqui tem um exemplo, ó. Sem anti-alyzing, você fica bem nítido o serrilhamento e com o filtro anti-alyzing, ele fica mais suave. Então, é só pra deixar o nosso programa um estilo um pouco mais suave na letra, na fonte. Beleza? Vamos lá. Input button. Então, o que eu tô falando aqui? Cara, todos os elementos do tipo input e button vão receber esse estilo aqui. No caso, eu apliquei um estilo na fonte. Que é o mesmo que eu apliquei na body. Tá. Agora, eu apliquei aqui um padrão em todos os inputs que estão dentro de um form. Então, quando a gente coloca assim, form e depois outra coisa, pensa o seguinte assim, cada coisa que eu vou colocando aqui na frente, eu boto um A, entendeu? significa que eu tô pegando coisas dentro da outra, entendeu? É o que a gente chama de herança de fonte. Herança de fonte não, herança de estilo. Então, dentro de form, os inputs dentro de form. Ou seja, os inputs que estão fora de algum form não vão receber esse estilo. Sacou? Então, só pra dar um exemplo, eu vou vir aqui, ó. Tem um input aqui, ele tá dentro de um form. Eu vou criar um input aqui fora de um form, só pra gente ver isso na prática. Vou vir aqui, ó. Vou dar um ctrl-c, ctrl-v. Tá fora aqui agora. Legal? Uhum. Vou salvar aqui e vou dar um refresh na minha tela. Então, perceba, ó, que ele tá com um estilo diferente. Por quê? Porque esses estilos aqui que eu apliquei, ó, só vale pro input que tá dentro de um form. Agora, se eu pegar aquele mesmo input lá e colocar ali dentro do form, ó, eu vou até criar outro form. Criei um segundo form. Olha o que vai acontecer. Aí, ele repetiu o estilo. Foi igualzinho. Então, você entendeu? Então, quando a gente coloca o CSS naquele formato ali, ó, deixa eu botar aqui. Nesse formato aqui, ó, a gente coloca um elemento e outro elemento, eu tô dizendo, ó, aplica o estilo nos elementos que estão dentro desse. é como se ele estivesse dentro do outro, né? Dentro do outro. Seria isso? Ó, aqui, não, não entendi sua dúvida. Repete aí. Então, form input, né? É como se, é como se esse form aí que você tá fazendo tivesse dentro do input. é como se fosse isso? Não, não é como se fosse, não. É, tô dizendo, aplica esse estilo aqui para os inputs que estão dentro do form. Dentro do form. É, isso que eu tô... E vamos lá, se a gente quer aplicar estilo no elemento, o que a gente faz? A gente escreve aqui o elemento, vamos lá, input, certo? E coloca aqui o estilo. Ah, background, não sei o quê. Barra, F, F1, F1, F1. Certo? Então, o que que eu falei aqui? Ó, aplica esse estilo para todos os elementos input. Certo? E aí, tranquilo? Tranquilo. Tá, mas eu falo, cara, não, eu não quero aplicar para todos os inputs, eu só quero aplicar para os inputs que estão dentro de um elemento LI, por exemplo. Vamos lá, eu faço assim. então dessa forma ele não vai aplicar o background para todos, ele vai aplicar só para os inputs que estão dentro dos LI. Então, é importante a gente entender esse mecanismo aqui. Show, vamos lá. Agora, apareceu aqui uma coisa nova, que é o .btnapp, Lucas, não existe um elemento chamado btnapp no HTML, ou existe. Existe? esse elemento de uma btnapp no HTML? É onde eu sei. Não, né? Existe o div, o input, o form, o L ali, mas btnapp não existe. Então, isso aqui é uma classe. Isso aqui é uma classe. Então, todas as vezes que a gente coloca um ponto na frente em algum nome que não seja... E esse nome aqui, cara, eu criei, eu criei esse nome. Ah, tá. Então, isso aqui é uma classe. O que que significa isso? Poderia ser qualquer coisa, então. Poderia ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa. Pode ser ponto presunto. Então, eu criei a classe presunto. Entendeu? Se bem que é qualquer nome. O que que é isso aqui? Pensa como se fosse uma etiqueta, cara. Todos os elementos que receberem essa etiqueta lá no programa, eles vão receber esse estilo aqui. entendeu? É como se fosse uma roupa. Então, eu posso pegar essa roupa aqui e vestir ela em qualquer elemento. Entendeu? Tanto que eu tenho que aplicar. Ó, se a gente olhar aqui, tá aqui, ó, button, eu apliquei essa classe btn app. se eu tirar essa classe daqui, ó, veja, eu não alterei o elemento. O elemento continua button, continua lendo form, certo? Eu retirei a classe. Se eu retirar a classe, eu estou retirando também esse estilo. Bora ver? Então, tá aí, ó, virou um botãozinho. Tem os estilos que tem que aplicar. Entendeu? Então, eu não estou aplicando esse estilo aqui no button. Não, eu estou aplicando na classe. E todo elemento que receber essa classe recebe o estilo. Sacou? Lucas, e se eu aplicar esse estilo em outra coisa? Vai receber os mesmos estilos. Ô, perdão. Lucas, e se eu aplicar essa classe em outro elemento? Vai receber o mesmo estilo. Bora fazer um teste? Ó, vou vir aqui nesse input. vou vir aqui, e eu vou aplicar o btnApp. O que será que acontece? Bora ver? Aí, tá, aplicou. Então, ele aplicou o estilo do btnApp aqui. Ou seja, todo elemento que receber a classe vai receber os estilos da classe. Porque a classe é um negócio muito útil, né? Vamos lá, deixa eu voltar aqui. eu vou retirar aqui, né? Porque eu não quero aplicar essa classe aqui, ficou muito feio o programa. Então, retirei a classe, retirei os estilos também. Aí. Deixa eu, bora voltar aqui. Lucas, btnRover, isso que eu acho que eu já falei em alguma brother class nossa. Então, o Hoover é quando eu passo o mouse por cima. Certo? Ah, falando. Tá, coisa que passa o mouse por cima? Aqui no caso eu tô diminuindo o brilho dele. Vou botar aqui brightness 90%, ou seja, o brilho dele tá em 90%. Legal? Vou ver. Show. E você vê que eu criei aqui algumas classes, ó. App. Então, essa classe app, onde é que ela tá? Tá aqui, ó. Então, eu criei uma div pra todo o meu programa, que a gente vê na tela, e chama de tudo, tudo de app. E aí, o que que eu faço aqui nesse app? Eu simplesmente pego que a largura dele é tudo. Ó, só pra você entender, ó, se eu botasse aqui 50%, ele só pegaria metade da tela. Aí, diminuiu. É, diminuiu. Botar 10%. Agora, bom. Diminui mais aí, Aham. Só pegou 10% da tela. E aí, agora eu botei 100%. Pô, Lucas, mas 100%, não é pra cobrir a tela inteira, não? Só por essa propriedade era. Só que aí, os outros elementos que estão dentro dessa propriedade estão recebendo outras, outros estilos que estão impedindo de ir pra tela inteira. A gente vai chegar lá. Que é um estilo de baixo, na verdade, ó. Eu botei aqui um max width, ou seja, ó, pegue 100% da tela, mas vá no máximo até 1180 pixels. É. Entendeu? Se eu tirar isso aqui, ó, eu vou retirar. Vai cobrir a tela. Vai cobrir a tela. Não, mas ficar um... Ele não foi, por quê? A gente tem alguns estilos aqui também, ó. Porque os elementos que estão aqui abaixo, eles também têm outros max width, ó. eles também impedem a tela de crescer. Mas, se a gente olhar só pra esse elemento aqui, você vê que ele cresceu. Eu vou mudar de cor aqui, ó. Vou vir aqui, ó. Vou trocar essa cor pra... Pra gente ver isso acontecendo. Vou botar aqui um vermelho. aqui FF 0000. Certo? Então, tá aí, ó. Se eu botar 50%, aqui vai acontecer. Agora ficou bem claro, entendeu? Esse elemento aqui. Então, tudo isso aqui que está em vermelho é o elemento div que está recebendo a classe app. Entendeu? Se eu botar 100%, ó, ele está pegando a tela inteira. Só que os elementos que estão dentro dele, esses sim, estão tendo algumas restrições que não pegam a tela inteira. São outras propriedades. Legal? E aí, tranquilinho, né? Tá. Deixa eu só tirar aqui essa paradinha. Ah, um detalhe interessante, ó. Já vou chegar lá. Pra facilitar a minha estilização, eu gosto de utilizar divs, cara. Então, perceba, ó, que dentro de cá... Ó, vamos lá. Teoricamente, pra eu criar esse programa eu só precisaria do H1, botar o título, né? Do meu form e do meu... da minha UL. Mas perceba que eu usei algumas divs aqui, né? Ou seja, eu botei o H1 dentro de uma div, botei o form dentro de uma div e botei o L dentro de duas divs. Por que eu fiz isso? Porque isso facilita a minha estilização. Isso aqui funciona meio como um container, entendeu? Algo fica em volta dele. Tu percebeu? O que que eu faço aqui? Deixa eu tentar tirar esse primeiro daqui, né? Passo bem demais. Então, vamos lá, ó. Aqui no meu content title, o que que eu faço? Eu pego todo o espaço dele, lembrando, vamos lá, ó, de novo. Content title, ele tá dentro de app. Então, o 100% dele não é o 100% da tela, é o 100% do app. Legal? Por quê? Porque ele herda. Ele herda isso. As propriedades da div, que tá no nível acima dele. A gente chama de pai, né? Do elemento pai. Legal? E aqui, eu tô usando o display flex. Né? Display flex. O display flex é o que permite a gente manipular com bastante facilidade essa questão da tela. Então, ó, usando o display flex, eu posso vir aqui, ó, e centralizar os meus elementos. Se não fosse o display flex, ó, opa, se não fosse o display flex, cara, tudo ficaria no canto da tela. Porque o HTML, ele começa, ele começa no canto superior esquerdo. Tudo que eu vou escrevendo, acontece dali. Se eu tirar aqui o display flex, ó, ele iria pro canto da tela. Ou seja, tudo inicia dali. Então, através do display flex, eu consigo manipular isso. Não só que o display flex, tá? Dá pra usar outros artifícios aqui. Mas, eu acho o display flex mais simples. Beleza? E aqui, o que eu tô fazendo? Eu tô centralizando tanto os itens quanto justificando aqui o conteúdo no centro também. Show de bola? E, cara, eu faço a mesma coisa em todos os containers, ó. No form, a mesma coisa, Aí dou aqui o widget, 100%, centralizo tudo. É claro, aqui no caso, eu botei ainda uma bordinha, né? Essa bordinha aqui, ó. Você tá vendo? Meu transparente é esse container. Opa, deu errado. Esse container aqui. conta de form. No form, eu apliquei, de novo, 100%, de novo, não é 100% da tela, é 100% do element pi. Inclusive, se eu tirar esse max switch daqui, o que vai acontecer? O meu form, ele vai preencher toda essa parte cinza. Essa parte cinza um pouquinho mais clara, que tem as bordinhas arredondadas. sacou? Só que como eu botei aqui um max switch, ele preenche o máximo possível até 700 pixels. Caraca. É por isso que ele fica bonitinho assim. Tanto que, se eu diminuir para o tamanho de um celular, cara, um celular, geralmente, ele não tem 700 pixels, tá? Não tem. Geralmente, ele tem ali entre 400, 350, dependendo do celular. Mas isso está na câmera, né? Isso está na câmera do celular. Não, não, na largura do celular mesmo. Na largura do celular? Se eu vir aqui, tu vê que aqui, eu deixei mais ou menos no tamanho de um celular. Ah, o formato com que ele vai executar no celular. Então, perceba que no celular, como ele é menos de 700 pixels, tu vê que o meu form, ele quase que sobrescreve a minha parte seguinte aqui. Enquanto que no computador, como é mais de 700 pixels, ele para no 700 pixels. Tá bom? o container da lista, mesma coisa, pego 100% do elemento do pai e centralizo tudo. No conteúdo, aplico de novo aqui o max width, 700 pixels, por quê? Porque eu quero que a lista tenha o mesmo tamanho que do form, para ficar bonito. só para isso, vai ficar bonito. Então, a lista, tu vê que ela tem exatamente o mesmo tamanho aqui do form. Bate certinho. E fica bonito, cara. Fica um negócio alinhado, né? Show. Ó, aqui no meu UL, aqui a gente trata um pouco diferente. Aqui eu usei um display grid. Display grid. Display grid. Por quê? Porque eu estou mostrando aqui uma lista. Eu entendo que o grid, ele atende melhor. Eu estou mostrando aqui um grid gap de 24px, ou seja, cada elemento da minha grid tem uma distância entre elas, de 24 pixels. Legal? E nenhum estilo. Como assim? Se eu não coloco aqui nenhum estilo, por padrão, o HTML, ele bota aqueles pontinhos. Já viu? Esses pontinhos? Pontinhos? É. Ó, vou até tirar isso aqui. vamos trocar certo. Deixa eu pesquisar aqui, Lucas Elion. Tá vendo aqui, ó, esse pontinho aqui, Ah, sim. Por quê? Porque o L, o que é o L, cara? O L é uma lista, né? Uma lista tem esses pontinhos, né, com padrão aqui no HTML. Então, toda vez que eu quiser fazer uma lista, ele bota esse pontinho aqui. Só que eu acho feio esse pontinho aqui nesse caso. Então, eu botei aqui um list style e não, né? Só por causa disso. Então, ele tira esses pontinhos aí. Dá aqui um refresh. Só por causa disso. Beleza? Aí ele não mostra o ponto. Agora, eu tô pegando aqui o L, e aqui de novo, aqui tem que ficar muito atento, tá? Então, eu tô pegando o L, que está dentro dentro de um elemento o L, que está dentro de um elemento com classe content list, que está dentro de um elemento com classe app. Então, se eu pegar um elemento que seja L, mas que não esteja respeitando aqui essa, essa, como que eu falo? Essa hierarquia esse hierarquia aqui, ele não vai aplicar o estilo. Vamos testar? É isso. Eu vim aqui, ó. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V nesse meu div. Fazer tudo igual. Só que eu vou tirar essa classe daqui, ó. Só pra sacanear. Vou tirar essa classe. Olha o que que vai acontecer. Cara, eu não sei se vai funcionar, porque está igual, mas vamos lá, vou testar aqui. Velho, não funciona, porque esse botão aqui e essas divas, ele está com o mesmo, como que eu falo? Ele está invocando a mesma função, aí não vai funcionar. Eu queria testar aqui, mas não vai dar certo não. Vai dar muito trabalho testar. Bora avançar. Strong, Lucas, como assim strong? Strong está onde? Deixa eu dar um refresh aqui. dentro da minha lista, eu usei três elementos. Eu usei um elemento para o título, aqui eu usei um elemento strong, eu usei um elemento parágrafo para a minha description e usei um link, um elemento A. Aqui é para o meu link. e aqui eu configuro cada um deles, o strong. Vamos pegar esse estilo, ou seja, o estilo do título, aqui é o estilo da description e aqui é o estilo do botão. Beleza? E aqui, esse hover é para quando eu passo o mouse em cima do botão que está dentro da lista. Aqui, então perceba que esse botãozinho quando eu passo o mouse em cima dele, ele é um pouquinho mais escuro. Está vendo? Porque, vou até mudar isso aqui. Caraca, isso é doideiro, agora eu botei 50% de brilho. O que vai acontecer? Ficou bem escurão. Entendeu? Aqui eu já acho feio, escurão demais. 90% está ótimo. É sutil a diferença. É um monstro. Mas é um detalhe assim que na hora assim que... Então perceba, o Davi, cara, o CSS aqui é super simples, velho. Super simples. Eu simplesmente centralizei tudo, certo? Botei aqui uns background para ficar contraste, né? Os background. Botei aqui uma letra sans serível para ficar bonito. E, sei lá, botei as bordinhas arredondadas aqui também. Todos eu botei as bordinhas arredondadas, perceberam? Aqui é um border rod em tudo. Então se você centraliza tudo, bota ali um backgroundzinho, contraste, bota as bordinhas arredondadas e bota esses efeitos aqui de... Eu até passo um alto por cima ali, né? Diminuir o brilho ou mudar um pouquinho a cor. Cara, ia dar uma baita diferença, velho. Entendeu? Muita diferença. Já fica muito mais bonito. Então assim, borda arredondada, background, centralizar tudo, porque o padrão fica tudo aqui na esquerda. Já deixa o seu programa bonitão. Então, CSS muito simples. Legal? Bora agora para o código, né? Afinal, CSS é só para deixar essa parada bonitinha. A gente quer ver mesmo é... A gente quer ver mesmo o código. Vamos lá então entender o código. Tomar aqui uma água. Rapidão. Vamos lá. Então, o meu código, cara, como eu falei, ele só tem três elementos. Título, formulário e a lista. O título, do ponto de vista de programação, ele não tem nenhuma serventinha. Certo? A minha programação mesmo vai envolver o formulário, por quê? Porque é por aqui que eu entro com os dados e no meu elemento lista, porque é por aqui que eu exibo meus dados. Então, primeira coisa, eu crio duas variáveis que referenciam esses elementos na tela. Um último aqui de appform, eu chamo ele de listael, né? Listaelement. Legal? E eu use aqui o carryselector para referenciar, para acessar o elemento deles na tela. Beleza? Bem tranquilo. Agora, eu crio aqui um objeto do tipo xml htprequest. Vamos lembrar para que serve esse objeto aqui? Serve para a gente fazer a requisição. Requisição. É. Legal? Para buscar, para pedir para ele enviar lá os servidores. Então, para eu poder fazer a requisição, eu tenho que usar esse objeto aqui. Que é o objeto padrão aqui do JavaScript, tá? Tem gente que gosta de utilizar uma biblioteca e tá tudo certo. Ah, quero usar aqui o Axios, né? Por exemplo, ah, tá tudo certo. Quer usar o jQuery. Beleza? Use o jQuery. Como é que no caso eu não vejo necessidade, é uma requisição simples? Eu usei aqui o próprio objeto do JavaScript, que é o xml HTTP Request. Do Ajax, não vou falar a verdade. Isso aqui é o... Verdade não, vou falar o certo aqui, o Ajax. Vou usar aqui o Ajax. Beleza. Agora eu criei aqui uma variável para guardar a minha URL base, que é essa aqui, né? API.vigit.com E eu criei aqui uma variável para guardar a minha lista. Então vamos lá, a gente vai consultar, certo? A lista de repositórios de um determinado usuário e eu vou guardar essa lista aqui no meu elemento lista. Na minha variável lista. No meu elemento na minha variável lista. Para quê? Porque depois eu vou pegar essa variável lista e vou renderizar na tela. Perfeito? Vamos lá. Então a primeira função que eu criei aqui foi a função buscar repo, né? E perceba, essa função buscar repo eu estou... é... é o que eu falo. Eu estou referenciando ela, eu estou invocando ela ao fazer um submit no meu form. Lucas, o que é o submit? O submit é quando eu preenchi o meu form e eu vou efetuar a requisição desse form. Então eu faço um submit dele. Fala, cara, esse form... o formulário foi preenchido, eu quero agora enviar esse envelope com esse dado do form para alguma coisa. então a gente chama essa ação de submit. Legal? Então toda vez que eu preencher o meu form e dar um enviar nele, dar um submit nele, ele vai invocar essa função, a função busca repo. Legal? Então é nessa função busca repo onde eu vou fazer a minha requisição, né? e eu vou invocar provavelmente alguma segunda função, eu já sei que eu vou invocar, Só vou nessa aqui para preencher os dados na tela. Então a primeira coisa, eu uso aqui um prevent default. O que acontece, cara? Por padrão, toda vez que eu dou um submit, eu chamo, eu recarrego a minha tela aqui no JavaScript, tá? Aqui no HTML. Então aqui no HTML, toda vez que eu dou um submit, por padrão, tá? Ele recarrega a minha tela. Por quê? Porque, cara, antes do Ajax, era muito comum que você fizesse, sei lá, vamos lá, preenche o cadastro. Você preenche o cadastro e você chama uma outra página para dar o passo seguinte. Geralmente era assim, tá? A gente fazia antes do Ajax. Inclusive, vários frameworks ainda mantém esse comportamento, tá? Então você você não faz tudo na mesma tela. Você troca a página para fazer uma outra coisa. Entendeu? Lá, tem aí no meu cadastro, eu tenho um botão, ele recarrega uma outra página para dar os parabéns e para receber aquela lista, por exemplo. Entendeu? Aqui no JavaScript, não. Como a gente tem um Ajax, a gente consegue fazer tudo, manipular a tela, trocar informação e tal, e tal, e tal, sem precisar recarregar a tela. Na verdade, recarregar a tela faz ele nos atrapalhar aqui nesse caso. Por isso eu usei o ProVentDefault para ele não recarregar a tela. Beleza? O que eu faço agora? Agora eu pego a informação que o camarada digitou aqui, né? Então, eu vou ler o meu InputUser, que é o elemento Input. Até porque, se eu quero fazer a requisição desse usuário, eu tenho que saber o que o meu cliente escreveu. Beleza? E se ele não escreveu nada, eu falo, olha, por favor, preencha o seu nome de usuário. Vamos prestar aqui, ó, não escrevi nada. Clica aí buscar, ele encerra aqui, né? Ele encerra a mensagem e dizia, por favor, preencha o nome de usuário e dá um return, não faz nada. Aqui, ó, dá o alerta, não faz nada. Agora, se o meu cliente digitou ali o nome de usuário, agora eu vou tentar, né, fazer aqui a requisição. Então, eu vou usar aqui, ó, o ht, o, o, como é que eu falo? Esse objeto que a gente instanciou aqui, xml, htp, request, eu vou utilizar ele para fazer minha requisição. Então, eu vou dar aqui um open, vou dar aqui o meu método get e passar a minha url. Então, a minha url, vamos mostrar aqui, ó, a gente passa exatamente aquela rota que a gente aprendeu aqui no GitHub, que é users barra, username barra reposso. Bora olhar aqui, ó, url base, que é essa daqui, mais users barra user, que é o que o cara escreveu na tela, barra reposso. Legal? Agora eu vou usar a função already state change, vamos relembrar o que é isso aqui, cara? Ó, não se perdi demais. On red state change. Aqui, ó, dá três cursos. Ajax, gmz, lhtp. Então, três coisas bacanas de a gente olhar. On red state change, red state, e status. Então, red state é uma propriedade que informa qual que é o status da minha requisição, ou seja, se ela está iniciando, conectada, ela já terminou, e o status, diz qual foi o status da minha resposta. Ah, essa aí. Já relembrou aí, né? Enquanto que on red state change, ele fala o seguinte, cara, toda vez que esse state change trocar, eu vou chamar uma função. Legal? Que é essa função que eu defini aqui, toda vez que o meu state change trocar, ele vai chamar essa função aqui. No caso, eu quero fazer algo quando o meu red state for igual a 4. Por quê? Porque o red state 4 é quando a minha requisição finalizou e minha resposta está pronta. Perfeito? E eu vou olhar se meu status está igual a 200. Por que 200? Porque 200 é ok. Então, deu status ok. Ou seja, a requisição deu certo, deu tudo certo, aí ele vai mostrar na tela. Vai mostrar na tela, ele vai fazer algo. Se a minha requisição não voltou com status ok, aí eu vou exibir uma mensagem de erro, né? Falha ao buscar o usuário. Tente novamente mais tarde. Ou simplesmente tente novamente, né? Botaquilo, tente novamente. Por exemplo, se eu botar aqui um nome de usuário que não existe, deixa eu botar aqui um nome de usuário que não existe, e dar um buscar, vai dar erro, porque ele não vai encontrar o usuário. Olha, buscar o usuário. Entendeu? Se eu botar aqui um nome estranho, Luca, com espaço, também não vai conseguir. Entendeu? Show. Agora, e se eu botar tudo certinho, Lucas? O que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente vai pegar a resposta, o response text, vamos olhar aqui, o que é o response text? Cadê? Não. Não, aqui não mostra. Vamos olhar aqui o request. Eu quero caçar aqui o response text. aqui, ó. Response hard. Get response. Aqui, pronto. Essa propriedade que eu estava buscando. Response text retorna a resposta como uma string. Legal, ele vai retornar a resposta como uma string. Só que, string é meio difícil de trabalhar, né? Então, a gente pega essa string e transforma ela em um JSON. Por quê? Porque mesmo sendo string, ela já vem no formato JSON. A gente só precisa reconhecer esse JSON aqui na tela. Legal? Uma vez que está JSON, uma vez que ele está JSON, eu consigo acessar cada uma das propriedades. então, eu acessar a propriedade name, description e HTML URL. Lucas, como é que eu sei que essa propriedade tinha esse nome? Eu não sabia. Eu fiz uma requisição aqui no meu navegador e aí, eu olhei. Ah, tem a propriedade ID, Node ID, name, for name, private, owner. Ah, a propriedade name é o que pega o nome do meu repositório. Eu vim aqui no meu programa e coloquei. Ah, então eu vou querer a propriedade name. Eu cacei mais, cacei mais. Aí eu olhei, opa, tem essa propriedade aqui, HTML URL, que tem a URL daquele repositório. Eu vou pegar aqui. Eu vim aqui no meu programinha e coloquei. Opa, aqui, HTML URL vai receber o HTML URL. E aí, eu olhei de baixo, description. Ah, tem a propriedade de description que tem uma descrição ali do meu repositório. Então, vou querer também essa propriedade. Eu vim aqui e peguei. Description e tem description. Então, eu criei aqui uma lista. Criei não, né? Criei, vamos lá. Eu usei aqui a propriedade map. A propriedade map é uma propriedade que mapeia uma array. Certo? Uma array. E aí, eu criei uma... Mapeia nessa array, eu criei uma segunda array onde cada elemento é uma propriedade, onde cada elemento é um objeto com essas três propriedades. Inclusive, só para você entender, eu vou dar aqui um... Vou dar aqui um... um log console. Só para a gente ver isso. Log console. Aqui no meu log console, eu vou mostrar result. E vou mostrar aqui também, no meu log console. Log console não. Console log. Olha só, só vou sacar isso aí. Eu vou mostrar aqui no meu console log o meu result, ou seja, a minha array e retorno da minha requisição e vou mostrar a minha lista. Ou seja, a minha array depois desse mapeamento. A gente consegue ver bem claramente a diferença. Vou dar aqui um refresh na tela. Vou dar aqui um Lucas Elion. Beleza. Vamos olhar aqui agora o console. Então, perceba que no meu console já tem duas arrays. Por quê? Porque eu dei dois console log. Na minha primeira array, olha só o objeto que está dentro de cada índice. é a mesma coisa que na minha requisição. Cadê? Aqui. É a mesma coisa. Bem lindo. Aqui, be the rule. Cadê o zero. Se bem que aqui ele está em ordem alfabética. Ele não está em ordem alfabética. Mas tu vê, é a mesma coisa, cara. Id, vamos pegar aqui, id, deixa eu passar aqui o id. Deve estar no i. id, final 68. Aqui, 25, final 68. Vamos olhar o do outro. E tem um. Cadê o id? Ó, o id 25, 11, final 63. Vamos olhar o segundo elemento. 25, 11, final 63. Então, ele está pegando toda a mesma informação que ele recebeu aqui da requisição e está aqui disponível. Agora, eu vou abrir a array do meu mapeamento. Vamos lá, vamos abrir aqui. Então, o result é a array que veio da requisição e a lista é depois do meu mapeamento, onde eu peguei só essas três propriedades. Se a gente olhar aqui, eu tenho uma array onde cada índice tem aqui um objeto só com as três propriedades que eu peguei. Description, HTML, URL, name. Ou seja, eu peguei essa array aqui e de cada elemento dessa array eu peguei só essas três propriedades. Acabou? Por quê? Porque eu só quero utilizar essas três propriedades. Não quer tudo. Com as outras não faz sentido. Não faz sentido. Não pode ser. Carteias open. Show. E agora eu tenho que renderizar na tela. E vamos lá. Até agora está tudo com código aqui no console. Então agora eu preciso renderizar essa array aqui na tela. E é o que eu faço. Como é que eu faço isso? Bem simples. A gente já fez várias vezes aqui na Brother Class. Então eu tenho uma lista variável global daquela, né? Que é justamente essa array mapeada. Eu pego o meu elemento da de tela que é o meu elemento ul eu zero ele limpo ele e aí via código eu como é que eu faço? Eu tenho aqui um for que varre a minha array lista. E para cada item da minha array lista eu crio um elemento li via código e adiciono na minha tela. Vamos aqui. Tiro aqui um elemento name dou um create tá vendo? Create element strong depois dou um create element p depois dou um create element a aí eu preencho cada um dos meus elementos e por último eu crio aqui um elemento li vamos lembrar tá dentro de para virar uma lista cada elemento ul tem que ser um li e dentro dele eu coloco meu strong meu p meu elemento a depois é só eu adicionar no elemento ul da tela aí eu tenho esse comportamento aqui já viu então cada bloquinho desse aqui é um elemento li cada bloquinho desse Lucas por que você usou strong? porque cara achei bonito pode ter utilizado o outro vou usar aqui um h2 se a gente gosta de voltar um h2 elemento h2 é claro se eu fizer isso vai perder estilização eu não queria estilização para h2 mas poderia ter feito também seria um problema agora virou um h2 claro não dou quase nada mas agora se a gente olhar aqui o código a gente vai ver que é um elemento h2 aqui Aqui, o vídeo está dentro do H2 Cada um deles é um H2 Ah Lucas, poderia ser um H3? Poderia, não muda nada Ah, ele está No elemento que eu quiser Brincando Brincando Na prática A letra ficou um pouco menor Você percebeu Não consegui perceber não Ela mudou um pouquinho Vou botar um H6 Vai mudar bastante O H6 ficou bem pequenininho Ah, vou botar um spam Poderia ser também Aqui eu controlo O elemento que eu quero que seja No caso, vou deixar aqui strong Para ele pegar a estilização Vou carregar aqui a página Então está aí Aqui é um strong Desafio resolvido Inclusive a gente poderia ter brincado Até um pouquinho mais Com os parâmetros A gente não usou parâmetros Aqui é um parâmetro tipo Sorte Direção E direction Oh Bora Bora brincar Com esse direction aqui O link na minha requisição Se der tempo Mostra esse sorte aí também Para me entender Direction O direction, cara É aquela ordem Ou é a ordem alfabética Ele até fala aqui Can be Ask Ou desk Ou seja Ou em ordem alfabética Ou Ordem alfabética ao contrário Entendeu? Então ele vai Ele fala Por padrão Por padrão Quando a gente está utilizando Full name Ele usa ask Ask Se eu não me engano É a ordem alfabética Deixa eu até olhar aqui Se ele pegar Ordem alfabética Ask Brother Flares Realmente está em ordem alfabética Bora botar para desk Direction Vamos mudar para desk Caraca Que bebeira Agora é com a alfabética reversa Tem muita energia Vamos ver aqui Na minha requisição Repos Vou passar um parâmetro Como é que é Passar um parâmetro A gente bota A interrogação na frente O nome do parâmetro E o valor dele Vou usar desk Legal? Vou vir aqui agora Vou carregar Então agora Tem que vir com a ordem reversa Reversa Perfeito Aqui É verdade Totalmente Reverso Vou deixar aqui Com a ordem alfabética Normal Bora testar o sort Agora O sort Deixa eu entender aqui também O sort Ele vai aparecer diferente Quando atualizar Cara Ele vai mudar de acordo Com a atualização É Eu acho que sim Vamos lá O que é sorte Sorte É Até onde eu entendo É o ordenamento Então cara Quando eu falo Ele fala que por padrão O ordenamento É pelo nome Legal? Imagina o seguinte Imagina uma lista De pessoas Certo? Eu tenho que ordenar a lista Por algum critério Geralmente como é que a gente Eu vou rodar na lista De pessoas Por ordem alfabética Por ordem alfabética Certo? Mas por ordem alfabética Do que? Da primeira letra do nome? Do nome Mas vamos lá Eu poderia Criar uma lista De ordem alfabética Só que ao invés De usar o nome Usar o CPF Poderia Certo? Aí Mas vamos raciocinar assim Se eu pegasse Uma lista de pessoas E Ordenasse Ao invés de Ao invés de ser pelo nome Pelo CPF Uma pessoa chamada Ana Poderia vir depois De uma pessoa Chamada Zacarias Não poderia? Poderia Porque o critério é outro O critério não é mais um nome O critério é CPF Aqui é a mesma coisa Aqui a gente pode ordenar Pelo nome Certo? Até agora a gente usou o nome Só que dá pra ordenar Por outros critérios Eu posso ordenar Por quando ele foi criado Quando ele foi atualizado Quando ele foi subido Push it Eu acho que é subido Entendeu? Eu vou ordenar Por quando ele foi Atualizado Ou seja Quem for atualizado Por último Vai ser exibido o primeiro Entendeu? Vamos lá Reposso Vou botar agora Sort Ou seja Não vai mais ordenar Pelo nome Vai ordenar Pela atualização dele Update Então eu acho Que o último Que eu atualizei Foi o Brother Class Eu acho Então deve aparecer O Brother Class Em primeiro lugar agora Se fosse por ordem alfabética Seria o Biderreiro Em primeiro Caraca 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 Ah isso mesmo Agora ele ordenou Por quando O repositório Foi atualizado Update Então o último Que eu atualizei Foi o Brother Class Depois foi O Minist Tech Starter Foi o Biderreiro Caraca Tudo list Entendeu? E assim A gente só está podendo Usar esses parâmetros Aqui Porque o repositório Permite Aqui São parâmetros Que o próprio repositório Tem E eu utilizo isso Aqui na resposta Cara É isso Acho que Já passou Aqui O tipo No meu caso Como eu só tenho Repositório próprio Não vai nem fazer Diferença Mas aqui A gente pode pegar Repositório próprio Ou repositório de membros Ainda todos Repositórios Ó Pra você ter ideia Deixa eu mudar Isso aqui também Vou botar Tipo Member Eu acho que Tipo Member Eu não tenho nenhum Então não vai mostrar Nenhum repositório meu Se eu me pesquisar Claro Vem aqui Lucas Velho Então está aí Zero Olha Lucas Ele não fez a requisição Fez Aqui ó Se eu tirar o console log Ele está exibindo aqui As arreias Ele está fazendo a requisição Está pegando a resposta Mas Como eu não tenho Nenhum repositório Do tipo member Ele exibe zero Agora se eu retirar Esse aqui Ele vai voltar E exibir Esse repositório Do qual Eu sou Eu sou dono Eu sou propriedário Eu sou um owner Owner É Aqui Show de bola Então é isso Doutor Então é isso Então agora Espero que você Coloque em prática Esse desafio aqui Esse desafio É para ser feito Show de bola Pô, mas Cara Difícil E sim, cara Esse desafio Que eu gosto dele Porque ele lida Com praticamente Todos Tudo que a gente Mostrou aqui Na Brother Class Tudo Tudo Tá E o mais importante Requisição Requisição Tá Cara Se você vai desenvolver Coisa para Web Internet Online Você vai ter que usar Requisição Em algum momento Vai ter que usar Não tem como Você desenvolver Uma parada online Que não use Em momento Nenhum Requisição Você vai ter que Requisitar alguma coisa Ou buscar informação Ou alterar Ou deletar Ou criar informação No servidor Remoto Show de bola Tchau 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 Obrigado.